O velocímetro do velho Carimbeck marca 50 quilômetros. Em alta velocidade, os carros passam por mim. Não adianta tentar alcançá-los. A velocidade é a máxima, 50 quilômetros. Tudo custa passar. O tempo, o amor. E você está longe. Eu tenho vontade de correr, mas não adianta. O Carimbeck começa a esquentar. A velocidade começa a baixar. O ponteiro agora parca 40 quilômetros. E todos passam por mim. Tudo custa chegar. Você, as curvas, o pneu começa a esvaziar. Os carros passam rapidamente por mim. Alguns a 120, 150 e até 200 por hora. O ponteiro agora que marca 30 quilômetros. Tudo passa ainda mais devagar. Por um momento, pensei nunca mais chegar. O ponteiro marca agora 20 quilômetros. O velho Carimbeck começa a se mancar. Boa noite. Vou acender os faróis. Nada mais funciona. Um ruído sobre o lado esquerdo. Indica que a roda está prestes a cair. O vento bate forte sobre a torta. Por um momento, tive a sensação que tudo iria voar. Oh, carros à minha frente. Tenho que parar. Tenho que frear. Oh, buzina. Sim, buzina. Puxa logo agora. E eu ainda estou tão longe de você. Não pode ser. Eu vim. Oh, pobre Charles. Espate forse. Tenho que seguir. Não posso parar. Sim, eu vou seguir o meu caminho. Tenho que chegar ao fim. Você me espera. Eu vou indo. Adeus, Charles. Adeus. Adeus, Charles. Tenho que seguir. Não posso parar. Eu vou ir. Amém. 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 Amém.